Cinco curiosidades sobre o balé origens históricas. O balé tem suas raízes na corte italiana do século XV, mas ganhou popularidade na França durante o reinado de Luís XIV. Um monarca, conhecido como o Rei Sol, era um ávido apreciador da dança e estabeleceu a Academia Real de Dança em 1661, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do balé clássico. O tutu, uma saia curta e volumosa, tornou-se uma peça distintiva, especialmente em apresentações de balé clássico. As sapatilhas de ponta, projetadas para permitir que os bailarinos fiquem nas pontas dos pés, são outra característica única e foram aprimoradas ao longo dos anos para proporcionar maior suporte e flexibilidade. Mestres coreógrafos Grandes coreógrafos têm desempenhado papéis fundamentais na evolução do balé. Nomes como Marius Pitipa, George Balanchini e Rudolf Nureio contribuíram para o repertório clássico, enquanto coreógrafos contemporâneos como William Forsyth e Jake Lian trouxeram inovações ao campo, desafiando as convenções tradicionais. O Lago dos Cisnes e Quebranozes Duas das obras mais conhecidas e amadas do repertório de balé clássico são O Lago dos Cisnes e Quebranozes. Ambas foram coreografadas por Marius Pitipa e Lev Ivanov, com música de Piotr e Lich Tchaikovsky. Estas peças são frequentemente encenadas em todo o mundo e têm desfrutado de enorme sucesso desde suas estreias. Disciplina e dedicação A prática do balé exige uma disciplina rigorosa e uma dedicação intensa. Os bailarinos passam anos aperfeiçoando sua técnica, frequentemente começando em terra-idade. As horas de treinamento são extensas, e a busca pela perfeição técnica e expressiva é constante. A vida de um bailarino é muitas vezes caracterizada por sacrifícios pessoais em nome da arte e do desempenho no palco. Expressiva mais ampla Variedade de escolas e estilos O balé é uma forma de arte global com uma notável diversidade de escolas e estilos. Além das tradicionais escolas russa, francesa, italiana e dinamarquesa, outras escolas regionais surgiram, cada uma com suas nuances distintas. Por exemplo, a escola cubana de balé destaca-se pela ênfase na musicalidade e na expressão emocional, enquanto a escola inglesa muitas vezes prioriza a graciosidade e a ênfase na narrativa. Origens italianas O termo balé deriva da palavra italiana balare, que significa dançar. As primeiras apresentações de balé eram eventos sociais da nobreza italiana. O termo balé Tchau O que é isso?